Lanchão da Loura 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 Bom, antes de não, deixa eu logo parabenizar aqui a todas as mulheres, né, aqui de São Francisco, você de toda a Bahia, de todo o Brasil, né, pela passagem dessa data muito importante, dia 8 de março, não só, né, apesar que o Dia das Mulheres, todos os dias temos que respeitar, amar, né, as mulheres, porque tudo começa com as mulheres, se não fossem as mulheres, a nossa existência não seria possível. Então, parabéns, né, a todas as mulheres que possam vir, né, as conquistas cada vez mais, as nossas mulheres, parabéns aí pela passagem do seu dia, tudo de bom às nossas mulheres. Bom, o nosso show da manhã está super recheado, tem aquela fofoquinha, vamos olhando daqui a pouquinho, né, no buraco da fechadura, para saber o que é que está acontecendo aí no mundo dos famosos, isso mesmo, tem muita coisa, muita novidade, coisas inacreditáveis, e também para passar para você aí no mundo dos famosos, as notícias dos famosos aqui do nosso show da manhã, nesta segunda-feira. Para você que seguiu na gente aí, obrigado pelo carinho. Na última sexta-feira, recebemos aqui, né, no nosso show da manhã, a nossa grande cantora Evana Sanfer, um abraço aí para você, né, para todos os seus fãs que participaram aqui da nossa programação em massa. Muito obrigado mesmo pelo carinho de todos, né, os nossos telespectadores, pelo carinho que tem aqui em toda a nossa programação, toda a nossa programação aqui da RCTV. Logo esse dia você ficou com as notícias da sua cidade, da região, aqui com o Reis Moura, né, no Acordo São Francisco. Já passou por aqui também a nossa Rose Nascimento, né, aí com o Trocando Ideias, também com temas importantíssimos, como sempre. E agora você fica comigo aqui no nosso show da manhã, querendo juntos até o meio-dia, trazendo muita coisa, muita diversão para você. Bom, para começar, vamos começar logo aqui com o nosso primeiro videoclipe desta segunda-feira. Ele que vem de lá de Minas Gerais, da cidade de São João del Rei, é o Marcos Paulo, grande cantor e compositor. Marcos Paulo, já conheço há muitos anos aí o Marcos Paulo, lá da cidade de São João del Rei. E ele vai mostrar seu trabalho aqui também, super talentoso, vai mostrar seu trabalho aqui também no nosso show da manhã dessa segunda-feira. Vamos com a estreia então? Primeira vez tocando aqui nossa programação. Olá produção, Marcos Paulo chegando para você. A nega passou aqui, eu fiquei louco pra beijar, a sua boca linda que me fez apaixonar. A nega, rebola até o chão, desce botando pressão, o nega cê vai matar o seu negão. A nega rebola, empinando a rapeta, jogando a minha cara, ela tem o poder. Oh, nega, hoje eu vou pegar você. A nega rebola, empinando a rapeta, jogando a minha cara, ela tem o poder. Oh, nega, hoje eu vou pegar você. E aí, gente, que é isso, papai? Que poder é esse que essa nega tem? Toda delicinha. A nega passou aqui, eu fiquei louco pra beijar, a sua boca linda que me fez apaixonar. Não faz assim com seu pretinho, o nega cê quer judiar, ainda mais que esse shortinho quando começa a rebolar. A nega, rebola até o chão, desce botando pressão, o nega cê vai matar o seu negão. A nega, rebola até o chão, desce botando pressão, o nega cê vai matar o seu negão. A nega rebola, empinando a rapeta, jogando a minha cara, ela tem o poder. Oh, nega, hoje eu vou pegar você. A nega rebola, empinando a rapeta, jogando a minha cara, ela tem o poder. Oh, nega, hoje eu vou pegar você. X, gente, que é isso, mandando aquele salve, aquele abraço pro meu parceiro compositor Antônio dos Reis. Tamo junto, moleque! Oh, nega, hoje eu vou pegar você. Ró! Tá aí, tá aí pra você, esse foi o Marcos Paulo. Marcos Paulo, aí diretamente da cidade de São João Del Rey. São João Del Rey. Aí, um abraço pra turma boa aí nos assistindo também. Aí na cidade de São João Del Rey. Aí, galera, turma boa de Minas. Um abraço pra você, os nossos amigos mineiros. É o Marcos Paulo, ele que tá aí, né, insistindo. Já tem um bom tempo na estrada, né. Ele disse que o sonho dele é vir te apresentar, né, aqui na Bahia, né, aqui, realmente no Carnaval de Salvador, né. O Marcos Paulo, um forte abraço pra você e toda a turma aí, todo o timaço aí da cidade de São João Del Rey. É a nossa programação invadindo aí, quebrando fronteiras, né, fronteiras. É aí, aqui, a nossa RC, Rede RC de Comunicação, o nosso show da manhã, a nossa RCTV, levando a nossa programa, toda a nossa programação, onde quer que você esteja aí, do outro lado do mundo, né, fora do país. É muito bom, gratificante assim, o reconhecimento de todos, né, todos sempre acompanhando a nossa programação. Muito obrigado pelo seu carinho. Olha só, aqui você pode participar também pelo nosso WhatsApp, que é o 719-8162-2388, ou deixa lá seu recadinho aí, vai aparecer aí também o nosso portal no Facebook, né. Você que tá nos assistindo pelo Facebook, nosso portal RCTV, você pode deixar sua mensagem, pedir seu videoclipe preferido, mandar aquele super alô, abraço pra quem você quiser. Fique à vontade, a nossa programação está assim, aberta pra você, com todo o carinho, é sempre um prazer tê-los aí, acompanhando aqui toda a nossa programação, a nossa RCTV. Hoje é segunda-feira, você já aproveitou, já curtiu o final de semana, aproveitou todo o seu final de semana com sua família, os amigos, agora fica aqui com a gente. Curte aqui toda a nossa programação, aqui tem animação, tem diversão, tem entretenimento e tem também formação, pra você que quer se manter bem formado e também quer se divertir. Então, venha pra cá e fica aqui comigo e toda a nossa programação da Rede RC, de comunicação da nossa RCTV. Bom, vamos falar agora do mundo dos famosos, o que está acontecendo no mundo da fama. Tem programação que tá pra sair do ar, né, da TV, tem apresentadores que querem desistir do seu programa. Você quer saber? Fique atentamente curtindo aqui a nossa programação, nosso show da manhã. Olha só, vou falar agora do comediante, né, o Marcelo Adnet, né, o Marcelo Adnet, né, que teve aí um caso com atriz, né, com atriz durante crise no casamento, né, rapaz? O comediante, ele que é muito conhecido aí, né, nacionalmente, internacionalmente também, na Rede Globo. Olha só, o comediante Marcelo Adnet teve um caso com atriz gaúcha Ana Lu Bastos, durante uma crise no casamento, com a sua esposa Patrícia Cardoso. A relação, que durou uma noite, e aconteceu no momento em que o relacionamento com a esposa estava pausado, é, tem isso também, pausar relacionamento, é bom, no início de fevereiro, foi confirmada por Adnet, né, uma declaração a um site. Na entrevista, Adnet afirmou, eu e minha esposa estivemos separados em comum acordo por algumas semanas, e, durante esse período, aconteceu esse encontro, poucos antes do carnaval. Patrícia e eu nos aproximamos, e estamos buscando uma reconciliação. Olha só, né, é, rapaz, imagine, você dá uma pausa no seu relacionamento, e depois, você ficar com outra pessoa, e depois voltar, né? É interessante, né, interessante isso. Aí, afirmou o comediante Marcelo Adnet, que teve o caso aí com atriz. Vamos com mais um sucesso, então, mais um videoclipe, agora são 11 horas mais 12 minutos. Vamos com mais um videoclipe, produção? Vamos com mais um videoclipe aqui no nosso show da manhã. Vamos com mais um videoclipe aqui no nosso canal. Passei uma água no corpo, uma gilete no rosto, ferrei piar para um porco. No seu cavalo de doido, em vez de ir para o porto, ela caiu na piscina, oh, tem pureza cruzada, tem crente nu na piscina. Ela não vê, mas me olha, do lado de amar a lima, trazendo bala nas costas. Com ela não tem mais vida. Passei uma água no rosto, ferrei piar para o porto, ela caiu na piscina. Passei uma água no rosto, ferrei piar para o porto, ela caiu na piscina. Passei uma água no rosto, ferrei piar para o porto, ela caiu na piscina. Passei uma água no rosto, ferrei piar para o porto, ela caiu na piscina. Passei uma água no rosto, ferrei piar para o porto, ela caiu na piscina. Passei uma água no rosto, ferrei piar para o porto, ela caiu na piscina. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 por onde anda, o que a Ivete Sangalo está fazendo? Vamos saber, vamos saber. Olha só, após carnaval, a Ivete Sangalo adere tratamento para emagrecer. Conhecida e adorada pelo público, pela carisma e talento e beleza, a cantora Ivete Sangalo está investindo e trabalhando duro para reduzir o que chama de pochete, a famosa barriguinha indesejável. De acordo com sua assessoria, após o carnaval, a cantora aderiu a um tratamento estético conhecido como ozonioterapia, técnica que mistura ozônio e oxigênio e ajuda a reduzir gorduras e aumentar a elasticidade da pele. É, aí carnaval, para mim carnaval perdia, né? Perdia os pneuzinhos, a gordura, quer dizer, a Ivete ganhou, foi? Que ela vai fazer esse tratamento para perder, para mim perdia, pular, suar, aquela agonia toda, o carnaval, para mim perdia peso e gordura, mas se ela acha que ela ganhou, então, que seja, né? Que esse tratamento possa dar bons resultados aí e a Ivete continue assim com essa beleza, essa simpatia, mais do que já é, né? Um abraço aí para a Ivete Sangalo. A rainha da Chameus aqui é a Ivete Sangalo. Bom, é o nosso show da manhã, você querendo participar, chama lá o nosso WhatsApp, que é o 71981-622388, ou também, deixa seu recadinho aí, vai aparecer aí, ó, o nosso portal, é no Facebook, Portal RCTV, você pode também deixar lá sua mensagem, pedir seu videoclipe, mandar seu alô para quem você quiser, falar como está a sua segunda-feira, eu espero que esteja assim maravilhinda e abençoada cada vez mais, né? Sua segunda-feira, você que aproveitou, curtiu o fim da semana com a família e os amigos, e a segunda-feira tem que estar boa, né? Tem que estar show de bola, então, então vem para ficar melhor ainda, faz o seguinte, vem para cá, fica aqui juntinho comigo aqui assistindo a nossa programação, porque está super, e eu vou fazer a sua segunda-feira e a sua semana ficar muito mais divertida. Vem para cá, para o nosso show, que você não pode ficar de fora, show da manhã, aqui pela RCTV, ao vivasso para você, onde quer que você esteja. Bom, produção, vamos agora com mais um videoclipe, porque aqui a festa não pode parar, só dá eu e você, você e eu, e todo mundo junto e misturado, curtindo o nosso show da manhã pela RCTV. Vamos com mais um videoclipe para a gente, agora 11h21. Em uma segunda-feira, um ano e da manhã, navegando na net, olhei no Instagram, Se não dou foto, eu visualizei, eu lhe disse as mensagens e disse talvez, pois hoje eu tenho medo de me envolver, com a pessoa errada e me fazer sofrer. Que bom, que não é mais forte que esse medo, porque hoje estamos juntos, eu te amo, brindei. Talvez se eu não visualizasse aquelas lindas mensagens, Talvez se naquela manhã, eu não te aceitasse no meu Instagram, Talvez se eu não aplicasse, naquela foto que você postou, Talvez eu não estaria aqui, nem poderia te dizer assim, Te amo. Eu não sou, falando de amor. Em uma segunda-feira, um ano e da manhã, navegando na net, olhei no Instagram, Se não dou foto, eu visualizei, eu lhe disse as mensagens e disse talvez, pois hoje eu tenho medo de me envolver, com a pessoa errada e me fazer sofrer. Que bom, que não é mais forte que esse medo, porque hoje estamos juntos, eu te amo, brindei. Talvez se eu não visualizasse aquelas lindas mensagens, Talvez se naquela manhã, eu não te aceitasse no meu Instagram, Talvez se eu não aplicasse, naquela foto que você postou, Talvez eu não estaria aqui, nem poderia te dizer assim, Talvez se eu não visualizasse aquelas lindas mensagens, Talvez se naquela manhã, eu não te aceitasse no meu Instagram, Talvez se eu não aplicasse, naquela foto que você postou, Talvez eu não estaria aqui, nem poderia te dizer assim, Te amo, te amo. Te amo, te amo. E também, as principais informações aí do mundo dos famosos, O que anda falando, os bastidores da fama, você fica sabendo também aqui. Você que nos assiste aí pelo nosso portal no Facebook, um forte abraço para você, Você também aí no nosso rctv.com.br, E a turma boa também do YouTube, né? A galera do YouTube aí no nosso portal rctv no YouTube, um forte abraço. Olha só, fala agora sobre a Ana Vitória, né? Ana Vitória que apresenta turnê dos namorados em Salvador. Isso mesmo, Ana Vitória, né? Apresenta turnê dos namorados em Salvador. Já? E a namorada aí em junho, né? Em junho, já estamos falando já? Olha só, olha só. As Ana Vitórias vão desembarcar novamente em Salvador, no dia 20 de junho, com a turnê dos namorados. Em 2019, elas se apresentaram na Concha Acústica, mas não divulgaram o local do show. Neste ano, a apresentação tem um formato mais intimista. No ano passado, quem cantou ao lado das cantoras foi Saulo, com quem as artistas já fizeram uma parceria na música Clarei Amor, né? Então, tá aí, né? Tá aí já falando do dia dos namorados, né? Que é no mês de junho, onde a Ana Vitória, né? Irão se apresentar aqui na nossa capital baiana aí, ou seja, Salvador. Um abraço aí. É o nosso show da manhã, um abraço pra você que se liga na gente, acompanhando toda a nossa programação, onde quer que você esteja. Você que está em casa, você que está no seu escritório, você que está aí, ligadinho com a gente. Muito obrigado a todos os nossos telespectadores, onde quer que você vá, tem sempre alguém acompanhando aqui a nossa programação. Você que está também aí no nosso WhatsApp, quer dar aquela chamada, quer mandar seu alô? Fique à vontade. É o 719-8162-2388. Este é o nosso WhatsApp pra você também nos acompanhar. E a que está acompanhando, também participar, né? Mandar seu alô pra quem você quiser. Lembrando pra você que logo mais ao meio-dia você vai ficar com muita informação, porque vem aí, né, o meio-dia, o Conexão Notícias, né, com o nosso Manoel Amorim. A gente estará trazendo aí aquele resumo do seu final de semana, como foi o final de semana, na sua cidade, na sua região, na Bahia, no Brasil e no mundo, aqui pela nossa RCTV. Agora são 11h27. Vamos para o nosso intervalo rapidinho? Eu volto já já com muito mais pra você. Não sai daí. Não sai daí. Presente em mais de 40 cidades, com uma equipe qualificada e de prontidão 24 horas, a Sacre sempre inova e busca o que existe de mais moderno em assistência funerária. Adquira o seu plano de assistência familiar, ganhe descontos em clínicas, farmácias, lojas conveniadas, e concorra a brindes mensais. A Sacre disponibiliza a alocação de cadeiras de rodas, muletas, bengalas e andadores. Ligue 4002-2153 e sejam associado. Sacre. Sua família merece o melhor. Quer construir? Quer reformar? FCK, onde você encontra todo tipo de material de construção. Bloco, areia, brita, cimento, ferro, telhas de eternite e muito mais. Preço baixo e facilidade para comprar dos cartões Visa, Master, Hiper e Gold Car. Entrega em domicílio. Travessa Castro Alves, Centro São Francisco do Conde, próximo ao antigo Jafariz. Califone 36511391. FCK, o melhor lugar para você comprar. Quer preço baixo, vem! Quer preço baixo, vem! É o endereço da sua economia. Tem promoção e preço baixo todo dia. Aqui as suas compras vão até você Entrega domicílio para melhor te atender Tem comodidade, avisto no cartão Tem oferta de verdade, preço baixo e promoção É o serve bem da nossa alegria Vem a fazer as compras com mais economia Que é preço baixo bem, que é preço baixo bem, que é preço baixo bem Vem comprar no serve bem, que é preço baixo bem, que é preço baixo bem Vem comprar no serve bem Prance Aquários, aqui você encontra produtos veterinários, agropecuários e acessórios Aquários, peixes ornamentais e outros animais E de segunda a sexta, o melhor serviço de banho e tosa da cidade Para deixar o seu cão, o seu melhor amigo, muito mais feliz É só aqui, na Francia Aquários E aos sábados, temos médico veterinário até o meio-dia Francia Aquários, rua Luiz Viana Filho, número 3, centro de São Francisco do Conde Ligue agora, 71-3651-2771 Vem, vem, vem agora, venha já, para a Francia Muito bem, agora são 11 horas mais 31 minutos Você está acompanhando o show da manhã aqui pela sua RCTV Nessa segunda-feira, você que está aí se ligando a gente Acompanhando nossos amigos telespectadores, um forte abraço Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência de todo o Brasil, de todo o mundo É sempre bom estar levando assim muita alegria e diversão para você Bom, vamos precisar de sequência aqui, falando mais um pouco sobre os famosos Trazendo para você agora sobre a atriz Malu Mader É, a Malu Mader, ela que estava aí tantos anos afastada das telinhas Deu uma sumida da mídia e dos holofotes E pode estar de volta, pode estar de volta A Malu Mader, pode estar de volta aí as telinhas Você que está com saudade aí nunca mais, ouviu? Então, ela pode voltar Olha só, Malu Mader pode retornar à Rede Globo Em 2018, Malu Mader foi dispensada pela Rede Globo Um dos postos mais conhecidos da televisão brasileira Não teve o contrato renovado com a emissora Dois anos depois, melhor dizendo, dois anos depois A atriz pode retornar às telinhas na próxima novela das seis O autor Gilberto Braga está no processo de elaboração da trama Feira das vaidades Que tem previsão de estreia para o ano que vem De acordo com informações Uma das primeiras ideias que teve Foi trazer a Malu Mader de volta aos trabalhos Mas, para isso, ele ainda está tentando convencer a atriz É sinal que ela não quer voltar Tem alguma rusga ainda aí Ou seja com a emissora ou com alguém Da própria emissora A Malu Mader, que está tantos anos afastada das telinhas Que pode voltar à Rede Globo A Rede Globo está ali, né? Alguns saindo, outros voltando E aí está caminhando, né? E é no caso aí da Malu Mader Que pode voltar aí à Rede Globo Ou seja, a novela mais nova das seis A Rede Globo Espero que, se for para o bem aí, né? Trazer algo de novo Que seja, né? Que seja Então, está aí as informações aqui Dos famosos Do mundo das telinhas também Você que quer ficar bem informado De tudo que acontece com os nossos famosos E, por sinal Surgiu o boato Também, né? Daqui a pouquinho eu passo para você Que tem um apresentador Da Rede Globo Mais um, né? Ou seja, mais um Que pode deixar de apresentar Uma programação Da Rede Globo Daqui a pouquinho Você vai saber Quem é o apresentador Que pode também Sair Dessa Desse programa Deixar de apresentar Daqui a pouquinho Você fica sabendo Agora são 11 horas Mais 34 minutos 11h34 Você está aí assistindo O nosso show da manhã Aqui pela nossa RCTV Nessa segunda-feira Você Muito bom Ter você Aqui ao nosso lado Nosso show da manhã Nossa RCTV Da Rede RCTV De comunicação Levando informação E também diversão Para você Vamos com mais um videoclip? Vamos com mais um videoclip Aqui no nosso show da manhã Da segunda-feira Agora 11h35 Houve umião Que pode deixar de ser Que pode deixar de ser Que pode deixar de ser Mew amor Meu amor E eu não posso ficar Só me dá prazer, me faz delirar Longe de você, meu amor, meu amor Samba de medo Quando te vejo meu corpo estremeza Acende o fogo da minha paixão Se isso é amor, tô caído, envolvido Tô preso nas garras e no seu coração Quando desejo me chama Vou logo pra cama fazer amor Sem fudor, deliciando seus beijos Com muito carinho, confesso que me conquistou Só me dá prazer, me faz delirar Longe de você, meu amor, meu amor Eu não posso ficar, só me dá prazer Mas se faz delirar Longe de você, meu amor, meu amor Lê, 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 l Me chama, vou logo pra cama fazer amor Você mudou, deliciando seus beijos Com muito carinho, confesso que me conquistou Só me dá prazer, me faz delirar Longe de você, meu amor, meu amor Eu não posso ficar Só me dá prazer, me faz delirar Longe de você, meu amor, meu amor Eu não posso ficar Só me dá prazer Só me dá prazer Longe de você, meu amor, meu amor Só me dá prazer Só me dá prazer Longe de você, meu amor, meu amor Lê, 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 lê Samba de nego Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Tá aí pra você, tá aí o sucesso. Aí foi Samba de Negro passando por aqui também o nosso show da manhã. Aí você curtindo aqui os melhores videoclipes Pra você, pra deixar o seu dia assim A sua manhã muito mais e muito mais animada Aqui pela sua RCTV O nosso show da manhã Dessa segunda-feira Aqui tem muita música pra você Informação também, né? Do mundo dos famosos Vem pra cá e fica aqui junto comigo E valendo também a sua participação Olha só Você que tá nos acompanhando aí Pelo nosso portal no Facebook O nosso portal RCTV Pode deixar lá seu recadinho Mandar seu alô, seu abraço pra quem você quiser Aqui em toda a nossa programação Ou também pelo nosso WhatsApp 719-8162-2388 Aqui você participa comigo Bom, deixa eu falar logo agora Sobre o Serginho Grosman Quem não conhece o Serginho Grosman Que é das antigas É das antigas Eu acho que nem aprendi Nem andava ainda, né? Já assistia o Serginho Grosman, né? Ainda tá aprendendo a andar Era no SBT Que era o programa É programa livre, né? Se eu não estou enganado O Serginho Grosman Que é das antigas É... Pode estar Com o programa É... O seu horário aí na Rede Globo Contado É... Se não for... É que é o Lobo Atos, né? Aí que ele pode deixar O seu programa aí O Altas Horas Olha só Sérginho Grosman Abre o jogo Sobre o fim Do programa Altas Horas O apresentador Do Altas Horas Sérginho Grosman É um dos nomes Que comanda Um dos maiores programas De auditório Da Globo Sucesso Nos fins De noite De sábado Aos 70 anos De idade O veterano Já dedicou Duas décadas À frente Da atração Em sua concepção Um formato repleto De entretenimento E troca de opiniões Entre personalidades Famosas E a plateia Está conseguindo Manter o fôlego Em entrevista Concedida A um portal de notícias É... Da TV Ele garante Que Mesmo embora Haja uma possibilidade Do fim do programa Quem terá De decretar A decisão São os telespectadores Abre aspas Não fico pensando Nunca Pensei Para frente Nem para trás É minha visão Da vida Quem vai determinar Isso O possível Fim do programa Não sou eu É quem assiste E eu Evidentemente Tenho que Ter Uma autocrítica Para saber Se eu Vou fazer Valer a pena Minha trajetória É muito Do acaso Afirmou aí O Serginho Grosman Aí o comandante O comandante De formato Semelhantes Nas suas Antigas emissoras Como TV Cultura E SBT Serginho Revela Que Quando assinou O contrato Com a Platinada Em meados De 2000 Almejava Um formato Semelhante Ao que acompanha Hoje No Altas Horas Está aí Ele não Afirmou Sim E também Não disse não Que O Altas Horas Pode Estar com seus dias Contados Ele não falou nada Simplesmente Ele negou Aí Negou Diz que Quem vai decidir O final Do Altas Horas É O seu público A plateia As pessoas que assistem Não ele Então Ele deixou no ar Deixou no ar Aí Mas não deu resposta Nem sim E nem não Que A possibilidade De O Altas Horas Sair Do ar Aí Deixou no ar Esse é o nosso show da manhã Aqui pela RCTV Você que nos assiste Obrigado pelo carinho É sempre um prazer Tá levando assim Boa música Lhe entretendo Onde quer que você esteja Nos assistindo aí O nosso show da manhã Deixa eu dar um abraço aqui Para toda a turma Também nos acompanhando Aí na cidade de Candeias Que por sinal Candeias Esse final de semana Foi Como dizia Como dizia nossa amiga Pathy Foi top Foi top Você que Que não tava se queixando Que não tinha lugar pra ir Pra curtir A cidade Foi Toda de festa Teve a apresentação Por sinal Do cantor Belo No bairro do Malembar Inauguração da praça Nova praça Onde teve também A rocha O cantor de O sinho O íris Teve o Ney Santos Tem muitas atrações Aí Na cidade de Candeias Também teve no domingo Também Muita festa Eu não saí de casa Mas tem muita festa Na cidade de Candeias Não deixou A desejar Você que Teve festa Pra você escolher Na cidade de Candeias Neste final de semana Que bombou A cidade Então um abraço Pra você Aí Todos da cidade De Candeias Um forte abraço Pra todos Bom Vamos agora Produção Vamos com mais um sucesso Mais um videoclipe Agora são 11 horas Mais 43 minutos Você está assistindo Aqui o show da manhã Pela RCTV Ao vivo Pra você Vamos com mais um sucesso Um abraço Cega 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 Tu vem nesse pique Só de rolê Tu cabra quebrando Fazendo um sorrê Tu calma a espina Sem desenvolver Tu larga o braço E começa a mexer Tu bate o pé De lado Só pra ver Qual você aprender A se tremer Cintura que é mole E pega E pega Você E pega 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 E você E pega E pega E você E pega E pega E você E aí nesse pique Só de rolê Tu quebra quebrando Fazendo sorrê Tu tomba a espina Sem desenvolver Tu larga o braço E começa a mexer Tu bate o pé De lado E essa zuora Compre você A primeira A se tremer Cintura que é mole E pega E pega E pega, e pega, e pega, e pega você E pega, e pega, e pega, e pega, e pega você A dor que é mole, mista da pista A que quebra, aquela que pega, e pega, e pega E pega, e pega, e pega você E pega, e pega, e pega, e pega você E pega, e pega, e pega você A cultura que é mole, mista da pista A arma que quebra, aquela que pega, e pega E pega, e pega, e pega, e pega, e pega você Tá aí pra você, esse foi o Bruno Cabral Pode deixar seu recadinho aí pra gente Mandar seu alô Fique à vontade para participar aqui da nossa Programação dessa segunda-feira Olha só, você já imaginou Você tem um relacionamento com uma pessoa Pessoa normal, né? Tem um relacionamento De alguns anos, né? Digamos assim E esse relacionamento acabar Definitivamente E aí você Seguiu sua vida Tá com outra pessoa E aquele casamento Aquele relacionamento do passado Ficou pra trás, você nem lembra mais Imagine Se ele vem à tona Volta, tudo de novo E tem relembrando o que aconteceu Que você é isso e aquilo Com altos elogios Pois é, olha só A Sabrina Vamos falar aqui sobre o Domini, né? Domini É o Domini que participou Aí da estrela Do Domingo Show, né? E relembra Namoro com a Sabrina Sato Esse homem relembrou, né? Sentiu aquela saudade de repente assim E resolveu relembrar Do seu relacionamento aí Que teve, né? O namoro com a Sabrina Ela, por sua vez Ficou toda sem graça, né? Olha só Uma participação deu o que falar Ao participar da estrela Do Domingo Show Apresentado por Sabrina Sato Aí o ex-BBB Domini Relembrou a sua participação No reality Ao lado da apresentadora Em 2013 Logo de cara Domini Surpreendeu O público E a apresentadora Ao fazer um comentário Sobre o tempo Que conviveu Com a Japa No BBB 3 Diga Abre aspas Digamos Que você Beija muito bem Fecha aspas Comentou O ex-integrante do jogo Sabrina Mostrou Jogo de cintura Durante O encontro Ficou muito feliz Ficou muito feliz De te reencontrar Tenho uma grande Gratidão Muito grande Por você Só não vou Poder Torcer Por você A gente Vai se divertir Aqui Disse a apresentadora O povo tem graça Pelo jeito Ele falar Domini Está participando Do reality Making Japan Comandado Por Sabrina O quadro É uma das novidades Do programa E será Uma versão Brasileira Do Big in Japan Uma mistura De reality E game show Lançada em 2009 Ao lado De Domini Estarão Sérgio E a mãe De Ludmilla Silvana Silva O jogador Richarlison E a modelo Luiz Ambiel Está aí E a paniquete Baby Muniz E o humorista Gui Santana Entre outros É só que a Sabrina Ficou Aí Ela não esperava Essa revelação Do Domini Sobre aí O relacionamento Que tiveram O namoro Que tiveram aí Que não existe mais Nenhuma aproximação Mas ele Resolveu Jogar Digamos assim Que lama No ventilador No meio do programa Da apresentação E onde ela Teve aquele jogo De cintura Para saber Se sair Daquele modo De falar dele Tentando Relembrando o passado Desenterrando o passado Está aí então A Sabrina Sato E o Domini Que teve Um relacionamento Um namoro Mas não existe mais Só que ele resolveu Botar A tona aí No programa Domingo Show Esse é o nosso Show da Manhã Aqui pela RCTV Levando muita música Para você E também Falando aí Do mundo Dos famosos As notícias Famosas Tudo que está acontecendo No mundo da fama Nas telinhas Você ficar sabendo Aqui Em nosso Show da Manhã Agora são 11 horas Mais 51 minutos 11h51 Lembrando para você Que daqui a pouquinho Você vai ficar bem informado Aqui no Conexão Notícias Com Manuel Amorim Ele estará trazendo Para você Todo o resumo Do que aconteceu No seu final de semana Você vai ficar sabendo Daqui a pouco Logo mais No meio dia Vamos lá Vamos com mais um Videoclipe Vamos com mais um Sucesso para você Que é música Informação É muita diversão E também É você que está aí Sempre nos assistindo Vamos com mais um videoclipe Me balançou Imagina que eu podia te perder Minha vida não tem sentido Se eu não tiver você Aqui bem do meu lado Minha vida não tem sentido Se eu não tiver você Então me abraça Vem ficar comigo Não me esquece Pois sem você Meu sol desaparece Não aguento o frio Que a noite vai trazer Então me abraça Vem ficar comigo Não me esquece Pois sem você O sol desaparece Não aguento o frio É tão ruim Ficar sem você Me balançou Imagina que eu podia te perder Minha vida não tem sentido Se eu não tiver você Aqui bem do meu lado Aqui bem do meu lado Minha vida não tem sentido Se eu não tiver você Então me abraça Então me abraça Vem ficar comigo Não me esquece Não me esquece Não me esquece Pois sem você Meu sol desaparece Não aguento o frio É tão ruim Ficar sem você Então me abraça Vem ficar com você Vem ficar comigo Não me esquece Vem ficar comigo Não me esquece Vem ficar comigo Não aguento o frio E a noite vai trazer Então me abraça Vem ficar comigo Não me esquece Pois sem você Pois sem você Meu sol desaparece Não aguento o frio É tão ruim Ficar sem você Não aguento o frio É tão ruim Ficar sem você Sem você Sem você Sem você Eu não quero ficar sem você Aí foi pra você Sucesso aí no Fábio Nassan Fábio Nassan Trazendo o melhor Da Xemus E aqui né E nosso show da manhã Dessa segunda-feira Pela sua RCTV Aqui é música É informação É diversão É você Junto com a gente Nos assistindo Todos os nossos Telespectadores Um forte abraço Muito obrigado mesmo Pelo carinho Pela sua audiência Vem aí Não sai daí Porque daqui a pouquinho Logo mais ao meio-dia Você vai ficar bem informado E também vai poder participar Aqui do nosso Conexão Notícias É o Manoel Mourinho Estará trazendo aí Aquele resumo Um resumo do seu final de semana Você vai ficar sabendo Tudo o que acontece Na sua cidade E na sua região Aqui do nosso Conexão Notícias Daqui a pouquinho Ao vivo pra você E valendo a sua participação Pelo nosso WhatsApp 71981622388 Ou também Você vai lá Nosso portal No Facebook E também pode mandar aí Pode participar do programa Também Conexão Notícias Mandando Falando como é que está Sua rua Seu bairro Metendo a bronca Fazendo sua crítica Seu elogio Ou sua reivindicação Fique à vontade Para participar também Do Conexão Notícias Logo mais ao meio dia Bom Eu vou ficando por aqui Agora faltando apenas aí Três minutos Para o meio dia Vou ficando por aqui Agradecendo a você Pelo carinho Pela sua audiência Volto na sexta-feira Com mais um Show da Manhã Aqui ao vivo Pela RCTV A todos Muito obrigado Um ótimo começo de semana Pra você De muita paz Bastante abençoado E que Deus abençoe você Sempre E até segunda-feira Com mais um Até sexta-feira Com mais um Mais um Show da Manhã Pela RCTV Tchau, tchau E até Sexta-feira Aqui pela RCTV Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON